Regimentalmente a bancada, a indicação do partido foi agora, nós concluímos uma reunião dos 19 senadores. Eu recebi uma correspondência do senador Luiz Henrique, que não ia comparecer, mas mandou uma carta e essa carta foi lida. E a bancada reunida indicou o nome de Renan Calheiros, do senador Renan Calheiros, por 15 manifestações dos 19 senadores. A gestão dele foi uma gestão que abriu aqui transparentemente a gestão do Senado, foi uma gestão que economizou recursos, que investiu no Senado, foi uma gestão que votou rapidamente matérias importantes para o país, o Senado funcionou bem, a gestão dele, portanto, tem todas as condições para fazer um trabalho melhor ainda na próxima gestão. O PMDB é um partido grande, democrático, acabou de se manifestar por 15 senadores de uma bancada de 19, quase 80% da bancada, e não é divisão, é democracia. O papel do PMDB como maior bancada é insubstituível. É preciso respeitar a proporcionalidade, aceitar as indicações dos partidos, o Congresso não caminha por projetos pessoais, candidaturas avulsas. É fundamental não revogar as normas que fazem com que o Parlamento caminhe. Eu espero que o debate se dê na dimensão do momento, da complexidade que nós vivemos no país. O PMDB se manifestou dessa forma, exatamente com essa preocupação.